Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome de Jesus. Vamos prosseguir com o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 14 do livro de Atos e nós vamos ler aqui de 8 a 19 um trecho interessante. Diz assim, olha, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais puder andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo, Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto, por morto. Esse trecho é muito interessante, né? Que coisa, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, coisas assim muito interessantes, né? Nós estamos vendo aqui na primeira viagem de Paulo e Barnabé, que eles estão evoluindo, pregando o Evangelho em todos os lugares. Em todos os lugares que eles pregam o Evangelho, muitas pessoas, elas ouvem aquilo, ficam atônitas e se convertem. Mas quem são os inimigos aqui do Evangelho de Paulo e Barnabé? Sempre judeus. Você vai vendo aqui os judeus que vão batendo de frente, né? E vão, então, dificultando a expansão do Evangelho. Cada vez mais, vão tornando mais difícil essa expansão do Evangelho. Os mesmos judeus, né? Que crucificaram a Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui ainda no primeiro século da Igreja Cristã. Então, a gente vê aqui como os judeus, né? Que, de onde sai o Cristo, né? Como eles foram inimigos do Evangelho. Bom, muito bem. Nós vimos que Paulo e Barnabé, eles fogem de Icônio para Listra. Uma cidade a mais ou menos 30 quilômetros de Icônio. Não era muito longe, uns 30 quilômetros. Eles chegam ali em Listra e eles começam a pregar o Evangelho. O que nós estamos vendo aqui, né? Nós não estamos mais vendo eles indo para uma sinagoga. Eles agora pregam numa praça pública por causa de um milagre, né? Que acontece pela fé, né? Porque Paulo vê a fé daquele homem. Como assim viu a fé, que ele possuía a fé? Nós estamos falando de um ambiente politeísta. Nós vamos precisar aqui entender sobre mitologia grega e mitologia romana, e um pouco de filosofia para entender esta passagem. Porque nós estamos falando de um contexto altamente politeísta, pagão. Só que quando Paulo fala o Evangelho, ele vê que aquele homem paralítico, ele tinha fé no Deus vivo. Certo? Quando fala de fé, ele fala de uma fé que não era a fé naqueles deuses territoriais, mas uma fé no Deus vivo. E aí, então, acontece essa cura, né? Porque a palavra, lembre-se, que diz que sinais e prodígios aconteceriam, né? Seguiriam aqueles que crerem. Aqueles que têm a fé no Deus vivo. Por isso que aconteceu isso com esse moço. Bom, quando viram aquilo, né? O que que eles fizeram? Raciocinaram com a mente nos seus deuses. E eles falaram, os deuses baixaram a terra, né? E falam aqui, a Barnabé chamam de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, que são deuses do panteão romano, certo? Existem algumas outras versões que falam Hermes e Zeus, que são os deuses do panteão grego. Por quê? Porque a mitologia grega e a mitologia romana, elas se confundem. Elas têm uma similaridade entre elas, certo? Já vamos falar sobre isso. Bom, e aí o que que acontece? Aí, Paulo, ele e Barnabé dizem, parem com isso porque queriam sacrificar touros para eles. E eles dizem, não, não façam isso. Somos homens como vocês, isso e aquilo e tal, tal, tal. Mas mesmo assim, eles falando isso, queriam fazer sacrifícios. Aí que chegam os judeus. E aí Paulo e Barnabé vão do céu à terra em um segundo. Porque eles queriam sacrificar, dizendo que eram deuses. Paulo e Barnabé dizem a verdade, não, não somos. E chegam os judeus e instigam. E apedrejam Paulo. Você vê como esses judeus incrédulos, eles revertem a situação para o lado demoníaco, satânico. Bom, foi isso que aconteceu. Mas aqui, olha só a pregação de Paulo depois que ele estava falando, nós não somos deuses. Ele fala que, olha, nós anunciamos o evangelho para que vocês se convertam dessas coisas vãs, vazias de vocês, ao Deus vivo. Certo? Então ele está falando, os deuses de vocês não existem. E vocês precisam se converter ao Deus vivo. O Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Isso aqui, Paulo já está contradizendo a mitologia, a religiosidade deles, certo? Que era fundamentado na mitologia grega, né? E só que ele vai além. E ele fala, o qual, nas gerações passadas, permitiu que os povos andassem nos seus caminhos. Só que tem um porém. Ele não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Mas ele sempre fez o bem. Porque ele não só fez os céus, a terra e tudo mais, mas ele deu chuva dos céus, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Então, aqui, Paulo começa, numa breve pregação, ele vai desconstruindo, certo? A religiosidade grega que foi fundamentada na mitologia grega. E a romana é a mesma coisa. Portanto, nós precisamos só falar hoje, que é o que eu quero dar ênfase, sobre a mitologia grega e a mitologia romana, bem como a religião grega e a religião romana. Bom, veja bem. Mitologia, a mitologia grega ou a romana, e a romana, melhor dizendo, é um estudo de conjuntos de narrativas, que são relacionadas aos mitos gregos e romanos antigos, trazendo seus significados. Quais são estes mitos? Os mitos gregos e os mitos romanos, eles ilustram as origens do mundo, os modos de vida, as aventuras e desventuras de uma ampla variedade de deuses, deusas, heróis, heroínas e outras criaturas mitológicas. Então, você começa a entender aqui, por que que Paulo, ele começa a falar que foi o Deus vivo que criou os céus e a terra. Porque a mitologia grega e a mitologia romana, trazia no seu bojo todo, este entendimento das origens do mundo. E é por isso que Paulo, ele entra com essa pregação. Era uma pregação altamente contextualizada com a cultura daquele povo. Certo? Por isso que é importante os missionários entenderem a cultura do povo aonde vão estar inseridos. porque nesta cultura que vem as oportunidades das pregações do evangelho do Senhor. Então, a mitologia grega e a mitologia romana, ela ilustrava essa origem do mundo, seu modo de vida, aventuras, heróis e tudo aquilo. Só que nós precisamos entender uma coisa, que quando foi criada a mitologia grega e a mitologia romana, ela foi criada com o intuito de lendas, de mitos e não de religião. Todas, quando nós vamos estudar a mitologia e a filosofia, nós entendemos que antes do século VI a.C., tudo isso estava no campo do mitológico, das lendas. E isso era muito claro. Certo? Então, a mitologia, ela está no campo da lenda. A religiosidade, não. A religiosidade, meus irmãos, ela se propõe a criar rituais ou práticas para estabelecer vínculos com Deus, ou deuses. Certo? Então, olha, mito está no campo do fictício. E religião está no campo do ritualismo, certo? Que é para estabelecer vínculos entre o Deus daquela religião. Certo? Muito bem. O que aconteceu? Aconteceu que, no século VI a.C., houve o aparecimento da filosofia grega e romana. E a filosofia grega e romana, os filósofos que trouxeram este questionamento para trazer o mitológico para o campo religioso. Entendeu? Então, a mitologia, ela foi importada pela filosofia para dentro da religiosidade. E aqui, então, quando a gente vê de Mercúrio e Júpiter, Barnabé é chamado de Júpiter e Paulo de Mercúrio, vamos entender aqui. Quem era Mercúrio e Júpiter? Mercúrio, na mitologia romana, ele estava associado ao deus grego Hermes, certo? Que é o mensageiro de Deus. Por isso que chamam Paulo de Mercúrio. Porque, olha, porque este era o principal portador da palavra. Está entendendo? Então, eles acharam que Paulo era Mercúrio. Por quê? Mercúrio, que é associado ao deus grego Hermes, é o mensageiro de Deus, de um deus que estaria acima dele. Ele é, Mercúrio, ele é o deus da venda, o deus do lucro, o deus do comércio, filho de Maia, que é uma pleia de, e Júpiter. Seu nome, então, ele está relacionado a mercado, comércio, ok? E Júpiter, Júpiter era também o deus romano, que era associado ao deus grego Zeus. Era o deus do céu, do trovão, né? E ele era o rei dos deuses da mitologia grega e romana. Então, aqui, por isso que chamam Barnabé de Júpiter, que ele era o rei. E o Paulo Mercúrio, porque era o mensageiro, ok? Bom, muito bem. Então, nós vimos aqui, né, que um pouquinho dessa mitologia grega e da mitologia romana. Porém, a mitologia romana era muito interessante, meus queridos, porque diz que na mitologia romana que Júpiter negociou com um segundo rei de Roma que se chamava Numa Pompílio para que ele estabelecesse os princípios de uma religião romana através de oferendas e sacrifícios. Então, você entende o que aconteceu? O que aconteceu é que a filosofia grega ela teve um papel muito importante para colocar a mitologia no campo da religiosidade, certo? E a mesma coisa com a filosofia romana, tá? Trazendo a mitologia romana para dentro da espiritualidade. E foi por isso, então, que aqui essa pregação, né, ela não é descontextualizada. Há um contexto muito fantástico que Paulo coloca aqui. Então, ele fala, olha, é que vocês precisam se converter ao Deus vivo que fez os céus e a terra. Só que Paulo vai além da mitologia, porque a mitologia não falava de essas coisas aqui como estações, amor de Deus e tudo mais. Então, Paulo, ele adentra um outro campo para tentar levar aquelas pessoas, né, a fé genuína e verdadeira. Amém, meus queridos? Muito bem. Amanhã voltamos com mais um pouquinho. Eu espero que você esteja gostando. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.